Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui pra continuar esse especial Eu Nu no canal? A gente veio trazer aqui 5 motivos pra vocês assistirem My Ideas Gangnam Beauty. Esse é o dorama protagonizado pelo Eu Nu, que deu início a esses doramas maravilhosos dele aí. E foi em 2018, foi o primeiro grande dorama, assim, mainstream dele, que ele foi protagonista. Um dorama da JTBC, de prime time, que ele levou um tanto de prêmios ao final do dorama. E a gente vai ensar pra vocês 5 motivos pra vocês verem esse dorama, que foi o meu dorama preferido de 2018, por sinal. E pra quem não sabe a história do dorama, a gente vai explicar aqui pra vocês. My Ideas Gangnam Beauty é um drama que explora a complexa questão do padrão de beleza e cirurgias plásticas. A história começa com Kang Mirê, interpretada pela In Su Yan, se despedindo do que ela achava que era a razão de todos os seus sofrimentos, seu rosto considerado feio. Ela faz uma cirurgia plástica. No entanto, na universidade, ela está sendo provocada como um monstro da cirurgia plástica de Gangnam. O drama segue sua história de recuperar a autoestima quando ela conhece Do Kiyang So, interpretado pelo Chao Nu. Então acompanhamos como Kiyang So ajuda a Mirê a ganhar confiança e ela aprende o que realmente é a verdadeira beleza. Se ter o Nu no elenco já não é o suficiente pra você querer assistir esse dorama, a gente vai trazer aqui 5 motivos pra vocês darem uma chance de já irem maratonar essa obra de arte. A primeira que eu acho que é um enredo muito poderoso é que se trata muito sobre família e amizade. A Camirela esconde do pai durante um tempo que ela fez todas essas cirurgias plásticas pra ficar mais dentro do padrão. E aí quando ela é tida mais dentro do padrão e tida como uma pessoa um pouco mais bonita pra sociedade coreana, ela faz amizade mais fácil e tal. Então toda essa dicotomia dentro da faculdade com as novas amizades que ela faz pela primeira vez na vida, as pessoas que ela encontra, as pessoas que não a julgam por ser uma pessoa que já teve plásticos, as pessoas que a julgam, mas essa dicotomia da família dela entender ou não é uma coisa que faz o dorama ser muito, muito especial. Porque não é só focado no romance. Não, não é não. E a gente não tem só essa questão do lado familiar do lado da Camire, a gente tem também do lado do Keonsog. A gente tem todo um drama familiar que ele ficou muito tempo sem a mãe dele. Sim. E ele foi criado só pelo pai, mas aí eles descobrem um tanto de coisa ao longo do dorama sobre isso. A mãe dele é uma peça íntegra pra trama. É uma peça íntegra pra trama. Cara, essas questões são muito importantes. Além de que mostra o poder da amizade mesmo. Em vários momentos no drama, tipo, foi a força da amizade ali que conseguiu tirar a pessoa do fundo do poço, sabe? Sim. É um dorama muito especial nisso e pra quem gosta de relações interpessoais, esse é o seu dorama. E o segundo motivo é a vilã, a antagonista desse drama, gente. Ela é incrível. Incônica. Suá. Ela é a pessoa mais falsa, mais dissimulada. Ela é uma vilã tão bem trabalhada. Ela, tipo assim, destrói as pessoas que ela quer destruir com um sorriso no rosto. Sim, gente. Ela fala as coisas, ela fala as maldades com um sorriso calma, doce. E ela sempre vai se fazer de sonsa. Ela vai, tipo... Depois ela vai te pedir desculpa porque ela vai dizer que ela não teve a intenção de te magoar. E você vai acreditar porque ela tava com um olhar doce, um sorriso no rosto e ela é toda meiga. É a definição de passivo-agressivo. Ela é a definição de passivo-agressivo. E a trama dela, a gente, a princípio, a odeia só porque ela é sonsa e ruim. Só que depois a gente vai vendo que ela é um personagem extremamente rico também. Sim, a gente tá vendo que ela tem os seus problemas, ela tem as suas questões, a sua história. E você vai entendendo como que na história dela ela chegou onde ela chegou, né? Tipo, por que que ela é o que ela é, sabe? E o final, o embate entre as duas é muito, 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 muito interessante. Então, assim, é um dos motivos muito fortes pra essa trama também, Yondaya. E ela é um personagem muito principal também, né? Tipo, a força que ela tem na trama. Então é muito interessante. Ela é um personagem muito forte. É uma vilã que eu nunca tinha visto antes. O estilo de vilã dela eu nunca tinha visto antes em Dorama. É... Bem único. É bem único. Cara, e a gente tem que falar do casal, apesar disso não ser um Dorama focado no romance, a relação dos dois é a maior relação da trama. Sem sombra de dúvida. Os dois se ajudam muito, né? Sim. E, cara, se você gosta de uma relação slow burn, que é aquela coisa que as pessoas vão se conhecendo e vão se ajudando e vão começando a se apaixonar. É isso. É demorado. É demorado. Demora. Leva um tempo, mas quando acontece é uma explosão e eles têm muita química. Eles têm... Dá pra ver que tem muito carinho. A história deles é linkada, assim, também com o passado dos dois. Então, é uma coisa muito forte e os dois se ajudam de certos lugares que eu acho que só um ao outro conseguiria tirar eles de lá. Sim. Sabe? Nossa, e quando eles vão perceber que eles estão se amando, que eles estão... É tão lindo. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Porque você vê essa construção acontecendo na sua frente. Sim. Porque é um casal que realmente dos Doramas que eu já vi, o que mais demora pra ficar junto. Eles demoram muito. Sim. Mas isso não é demérito, porque a gente vai ver na relação deles sendo construída e o quanto que ela ajuda ele e ele ajuda ela. E você vai entendendo o porquê que ela tinha a ressalva de aceitar que ela gostava dele e porquê que os dois tinham aqueles empecilhos, sabe? Você podia não entender, mas, tipo, você não... Você quer que os dois se resolvam, mas você entende porquê que tem esse impasse. E eles estão, assim, eles não são adolescentes mais. Eles são, tipo, jovens adultos na faculdade. Mas também tem aquele problema de comunicação, mas ao mesmo tempo é muito doloroso. Porque os dois se amam e um entende o motivo do outro, mas eles queriam que a situação estivesse diferente. É. Ah, é muito bom. É muito bom. O quarto motivo é que esse drama aborda assuntos muito sérios. E pouco abordados na sociedade coreana no geral. Primeiramente, né, a premissa do drama é padrão de beleza. Né, as pessoas fazerem as outras pessoas se sentirem feias por elas não estarem enquadradas numa caixinha, principalmente na Coreia, que o padrão é literalmente uma caixinha. Uma caixinha. sente o ímpeto de fazer cirurgias e aí ela faz cirurgias pra se encaixar nesse padrão e aí quando ela finalmente acha que ela vai começar a vida, ela é... Tem um outro tipo de assédio moral, né? É. É a pessoa que fez as cirurgias plásticas. É a pessoa que não é verdadeira. É a pessoa que é bonita agora a base do dinheiro e do que você comprou. Cara, eles servem um tabu bem quebrado. Sim. É uma coisa assim, sabe? Gente, é conversas difíceis que eu acho que pessoas na Coreia precisam ter entendeu? Eu gosto dos doramas do Noop que são mil e todos. E a gente vendo com a nossa visão de brasileiro pode até achar que as conversas estão atrasadas, mas pra ele, gente, é um puta tabu. É uma coisa... Nossa! É quase que tipo assim, sabe? É uma militância gigantesca que tem um dorama desse no prime time da TV coreana, sabe? É importantíssimo que esses assuntos sejam discutidos na televisão coreana pra todo mundo ver. E uma coisa que eu acho que é um dos pontos fortíssimos aqui que tá tipo assim dentro desse motivo é que a Mire é mostrada muito na infância dela nos anos por fortes quando ela sofria muito bullying na escola e a atriz que eles pegaram pra fazer a menina novinha nunca é mostrado o rosto dessa criança e desse adolescente. É de uma delicadeza ímpar, sabe? Porque poderia muito bem pegar um adolescente e tipo assim colocar a cara dela ali e todo mundo que parece com aquela adolescente pensar, então quer dizer que ela tá sofrendo bullying pra você, quer dizer que eu sou fê também? Quer dizer que eu também tô assim? Eu preciso fazer a mesma coisa que a Camirinha com 20 anos então é mudar a minha cara? É de uma delicadeza extrema eles pegarem e não mostrarem em momento nenhum o rosto dela antes da cirurgia Sim Porque é isso, sabe? É sobre isso É sobre isso É sobre isso É sobre isso Não tem que ter o estigma do que é um rosto considerado feio, sabe? Sim, é isso É isso Foi muito sensível quem dirigiu e quem fez todo o roteiro foi muito legal muito acertado e muito importante A gente também tem um outro assunto muito sério abordado envolvendo outros personagens que é a questão de assédio Isso é muito importante a gente não vai dar detalhes aqui mas é uma questão muito importante também é um assunto muito sério como eles resolvem isso na trama é uma questão eles dão a devida importância pra isso Sim E é muito, muito importante É muito sério Fala de verdade sobre aceitação sobre corpo, tá? Porque também tem a pauta aí do body shame tem a pauta também tipo de você sofrer de bulimia anorexia, sabe? Tem essas pautas tipo da aceitação da tendadura, da magreza óbvio também da beleza como um todo do padrão do assédio sexual que meninas sofrem dentro da faculdade é muito sério muita coisa boa gente E por último a gente tem que vir falar do desenvolvimento da protagonista da kandere O último, mas não menos importante Sim É o que dá mais gosto de assistir nesse dorama Gente, literalmente ela começa o dorama como um bichinho com medo Com medo Ela entra na faculdade acuada pro tanto de bullying que ela sofreu a vida inteira ela anda curvada de cabeça baixa Ela não olha no olho das pessoas ela tem medo de olhar ela tem medo das pessoas identificarem ela como uma pessoa tipo plastificada por assim dizer Ela é uma pessoa que querendo ou não é um pouco fútil porque a pessoa que é tida como feia e sofre o que ela sofre o que ela sofreu na adolescência ela tipo julga as pessoas pela beleza pelo rosto aquela menina é de verdade ela é bonita mesmo então eu dou pra ela uma nota 9 ela mesmo vai se desconstruir porque ela vai vendo que esses padrões foram imposto nela que ela mesmo se tornou uma pessoa que também julga os outros que também faz isso então é uma coisa muito, muito lindo de ver como que ela começa literalmente como uma pessoa engessada socialmente ela tem medo de travar qualquer relacionamento interpessoal pra literalmente uma pessoa que é dona de si dona da porra toda que enfrenta seus medos que enfrenta as pessoas e tem sua verdade posta a hora que ela precisa ter sim ela vive do jeito que ela quer viver como ela é e ela não tem mais vergonha de nada de ser quem ela é e ver este desenvolvimento é a coisa mais linda de se ver é um dos grandes arcos de dorama que eu já vi de personagem que vai literalmente de A a Z em 16 episódios é muito bacana a trilha sonora desse dorama é muito legal e todo episódio é muito bom as tramas são muito boas você consome todos os capítulos você quer mais você quer mais e mais e você não consegue parar de assistir porque é muito bom sério dorama de qualidade dorama classe A real gente dorama tanto que vão tanto de prêmio aí pra casa foi um dorama super bem recepcionado na Coreia internacionalmente fez o Onu virar um galã do prime time mesmo do horário nobre cara muito bom o elenco tá ótimo vai assistir se você tá vendo ou terminou de ver True Beauty você vai gostar de Gangnam Beauty porque a gente sabe que tem muita gente que tá assistindo True Beauty vai ver Gangnam Beauty depois vocês vão gostar demais até porque tem o Onu também de novo e os temas conversam entre si os temas são parecidos conversam sabe esse negócio de padrão de beleza são doramas necessários principalmente esse também é necessário vai assistir doramas ótimos se inscreve nesse canal dá like nesse vídeo vamos continuar aqui no especial ano com a gente é isso gente um beijo anão